Olha a cara lá no fundo, olha a cara lá no fundo, olha a carinha lá no fundo, olha lá. Você não viu, não? É, eu vou te contar, viu? Está aberto, não é? Pode ir, não. A número regimental declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados Antônio Carlos Arantes e Glaicon Franco, que registra presença nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 138, regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós temos o projeto de lei 11 de 2015, segundo turno, que altera o artigo 2º da lei 13.465, de 2 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Autor, deputado Wilson Batista. Situação. A matéria em apreciação no plenário. A matéria poderá ser encaminhada à comissão para receber e aparecer sobre emendas representadas no primeiro turno. Eu vou avocar a relatoria. A presidência avoca o parecer em relatoria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, o projeto de lei 11 de 2001, visa 11 de 2015, está faltando uns cinco aqui, visa alterar o artigo 2º da lei 13.465, de 2000, que estabelece o conceito da pessoa com deficiência para fins de apresentação de benefícios pelo Estado. Aprovado o primeiro turno, na forma de substituir o número 2, retorna agora ao projeto a esta comissão para receber e aparecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102.20, combinado com o artigo 18.9 do regimento interno. O projeto de lei em exame visa alterar o artigo 2º da lei federal 13.465, de 2000, com o fim de enquadrar na condição de pessoa com deficiência o indivíduo que, submetido à cirurgia de laringelectomia total, tenha perdido a fala ou tenha passado a necessitar da utilização de prótese vocal para se comunicar. A laringeectomia total, ao promover a remoção total da laringe, implica, na grande maioria dos casos, na perda da capacidade de fala, mas há casos em que o paciente recupera relativamente essa capacidade, usando prótese vocal com alguns adaptadores avulso e o submetendo a tratamento fisioterápico. Em análise preliminar, a comissão de comissão de justiça manifestou pela legalidade, constitucionalidade e judicialidade da proposição na forma de submetido número 1, que apresentou. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do prédio de lei 11.2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. este é o parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os deputados que aprovam, parecem como se encontram, está aprovado. Ô, Anselmo, vamos suspender um pouquinho para abrir a deles? Vai abrir em outro lugar? Deu? Ok. Projeto de lei 4.751, 2017, acrescenta dispositivos à lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção nos espaços de uso público no Estado. De autoria do eminente deputado Luiz Humberto, o projeto de lei... Nós, da mesma forma, avocamos a relatoria do mesmo. De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição e análise acrescenta dispositivo à lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público do Estado. Aprovado o primeiro turno, com a emenda número 1, retorna agora o projeto a esta comissão para aparecer no segundo turno nos termos do artigo 102, 10, combinado com o artigo 89 do regimento interno. A medida proposta por meio do acréscimo dispositivo da lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços públicos do Estado. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno da tramitação da matéria, razão pela qual somos favoráveis à aprovação do projeto na forma do vencido no primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.751, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É o nosso parecer? É em discussão o parecer? Eu queria rapidamente parabenizar o deputado Luiz Humberto pela iniciativa, deputado Arantes e deputado Gleicon Franco. Imagine, senhores, que em qualquer festa pública no Estado, os banheiros químicos não têm acesso à pessoa com deficiência. O deputado Luiz Humberto propõe, através da presente matéria, que sejam obrigados a serem colocados banheiros químicos com acesso à pessoa com deficiência. Na minha região é um fato inédito, eu resido no Sul, lá de... nunca vi esse trabalho feito à pessoa com deficiência e quero aqui deixar registrado, além do meu parecer favorável, os parabéns ao deputado Luiz Humberto pela iniciativa brilhante em favor da pessoa com deficiência. Continua em discussão o parecer? Em votação o parecer? Os deputados que aprovam esse como se encontram? Da mesma forma, está aprovado o parecer. Requerimento do deputado Elismar Prado requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interesse, seja encaminhado a governador do Estado, em Belo Horizonte, pedir providência para garantir a continuidade da ampliação dos atendimentos na Central de Interpretação de Libras, em Uberlândia. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam esse como se encontram, está aprovado. Indago aos pais se alguma matéria ser tratada nessa fase. Tá. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoco os mesmos para a próxima reunião ordinária, termino a lavatura da ata e fica desconvocada as reuniões extraordinárias de amanhã, às 10h e às 15h. e também encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.